O cara de alto nível é uma coisa abundante? O homem alfa nos dias de hoje é muito escasso. Ou você aceita a realidade como ela é, ou então o cara, você vai ficar pra trás. O objetivo aqui é falar um pouco sobre o universo do desenvolvimento masculino, fazendo com que você se torne um cara excelente todos os dias. Passou essa barreira inicial da imagem? Se a sua imagem não te favorece, tranquilo. Não adianta você ser o cara mais empreendedor e o melhor engenheiro do mundo. Advogado ou sei lá o que. Se você fala só sobre você, você é um arrogante chato. O que a mulher busca de fato no cara e o que esse cara tem que ter? O que ele tem que se desenvolver atrás? O que ele tem que correr pra ele conseguir ser o imã de mulheres, digamos assim? O que o cara tem que ter pra mulher querer ficar com ele? É isso. Vamos lá. Eu costumo dizer que a atração é o fato de você atrair até você. É como o imã. Então a primeira coisa, a distância, é a sua imagem. É a tua imagem. Ela abre portas, facilita. Porque se você é um cara que tem um... Pô, se cuida, se veste bem, se arruma. Eu não tô dizendo sobre qual roupa que você deve usar, apesar de o melhor é você buscar ser o mais imparcial possível, não inventar muito, né? Na dúvida vai com preto, um branco e tá ótimo. Não inventa muita coisa na tua imagem, não. Não falando sobre a roupa que você tem que usar, mas já falando. Na dúvida faz isso. Mas a tua imagem, ela abre portas, então ela atrai. E a tua imagem inclui a forma como você se veste e a sua postura. Como que você se porta. Você chega num ambiente todo definhado, parecendo, né, tá se escondendo, você tá parecendo uma presinha, pobre coitado, no canto. Então você não chama atenção. No máximo a atenção que você vai conseguir é pena. De, nossa, tá tudo bem contigo. E não é isso que a mulher quer. A mulher não quer um filho pra criar, né? Ela quer um homem pra ela se atrair, pra ela ter bons momentos. Então, a sua imagem, postura, vestimenta, autocuidado, né? Roupa, higiene, cabelo, você não andar igual um cara todo largado. E aí tem vários estilos. Passou essa barreira inicial da imagem, se a sua imagem não te favorece, tranquilo. Mas você consegue ter um primeiro contato com a mulher, é como que ela se sente ao seu lado. Não adianta você ser o cara mais empreendedor e o melhor engenheiro do mundo. Advogado ou sei lá o quê. Se você só fala daquilo que você domina, ou você fala só sobre você, você é um arrogante chato. Agora, se você senta do lado de uma pessoa, da mulher, e você sabe fazer ela também se sentir especial, que é uma das principais coisas que a mulher faz ela gostar de você. Quando ela se sente especial do seu lado, ela se sente reconhecida e alegria. Por isso, a mulher tá contigo, se sente reconhecida, sente alegria, se diverte. E tem um quê? Um terceiro ponto, que é o instigante, que faz vir até você, é o desafio. Que é o quê? A mulher tá contigo? Se você é totalmente entregue, não tem como ser atração, porque você tá indo pra cima. Atrair é fazer vir. E pra quê? Como que você gera isso? Uma das formas de você gerar essa atração, esse desafio, é você se posicionando contra a sua verdade. Só que os caras têm muita dificuldade de falar a sua própria verdade. Por exemplo, isso aqui que eu vou falar agora é uma ótima forma de gerar esse desafio na mulher. Que, por exemplo, aquele papo tá lá sentado num barzinho. Primeiro encontro. Sempre rola aquele assunto de e aí? Você tá procurando um relacionamento? Como que tá isso e tal? Se a mulher não puxar assunto, você mesmo pode puxar. Não tem problema nenhum. E aí? Você tá procurando um relacionamento? Como que tá isso hoje? E aí, normalmente, a mulher, ou ela vai falar que não, não quero um relacionamento agora, não, vai bancar de, né, de fortuna e tal. Ou ela vai pagar desesperada, não, eu quero um relacionamento, porque é tudo que eu marquei na minha vida, não sei o quê. E aí, o que você vai fazer nessa hora? Você vai virar. Talvez ela te pergunte, e você, provavelmente, mas se não perguntar, não tem problema, você responde, você mesmo fala. Olha, entendi. Olha, eu confesso pra você que eu não tô desesperado procurando um relacionamento, não, nesse momento. mas, sim, eu quero ter um relacionamento um dia, mas eu quero um relacionamento só com a mulher certa pra mim. Olha aqui, eu não falei nem que eu estou desesperado e nem que eu estou bloqueado, porque quando o cara fala, não, eu não quero um relacionamento nenhum, porque eles acham que eles têm que falar que não quer relacionamento, que ele está com foco no profissional, porque assim a mulher vai ver valor nele. Não, só fala que você só mostra que você é um bloqueado que está traumatizado nos relacionamentos passados. Mas se você se posiciona assim de, cara, eu não tô desesperado procurando um agora. Mas eu quero sim ter um relacionamento um dia, mas com a mulher certa é o quê? Não tô desesperado, mas estou aberto. Estou aberto a analisar você, ou seja, eu tenho tanta coragem de falar isso, porque eu não tô entregue, né? Porque se o cara tá desesperado na mulher, ele falar um negócio desse na cabeça dele, ele acha o quê? Se eu falar isso, a mulher vai sair fora, ela vai se sentir mal. Quando na realidade, quando você se posiciona assim, o que a mulher pensa? Ela pensa assim, caramba, esse cara quer ter um relacionamento, ele está aberto, mas ele quer só com a mulher, certa. Vou mostrar pra ele que eu sou essa mulher certa. Então aqui gera o desafio dela querer melhorar e se mostrar pra você no sentido de quais são as minhas habilidades, como eu posso ser boa, como eu posso ser uma boa companhia, como eu posso ser agradável. Agora, quando o cara fica falando não, porque eu quero muito um relacionamento, porque não sei o quê, não sei o quê lá, a mulher já acha ele um carente. E quando fala que não quer nada, parece um bloqueado traumatizado. Então esse meio do caminho de colocar uma condicional gera um desafio. num primeiro encontro, então, trazer reconhecimento, diversão, e desafio, filho, é a fórmula perfeita pra atração, pra mulher já correr atrás de você desesperada. Essas técnicas nada mais são do que observação, né? As pessoas, já vi uns caras que falam assim, ah, mas Mari, porque essas técnicas é joguinho, porque isso não é nada a ver, e tal. gente, essas técnicas que vocês dizem que são joguinhos, nada mais são do que habilidades pessoais e sociais que o ser humano desenvolveu ao longo das gerações, com as suas interações, ele foi aprimorando essa inteligência social de como lidar com pessoas, e chegou um determinado momento que gênios começaram a mapear isso e descrever. Então, tudo que a gente ensina não são coisas antinaturais que você está sendo forçado, não, são habilidades naturais do ser humano que foram mapeadas e descritas pra que você que não sabe nada possa fazer também. Tchau.